Se você tem dúvidas de como montar o seu isolamento térmico ou acústico Se você tem dúvidas de como montar o isolamento acústico e térmico da sua conda Acompanhe aqui nosso Passa a Passa Olá, nós somos do projeto Aprendendo Pelo Mundo e eu sou a Michele Eu sou o Ivo e acompanha aí esse vídeo Antes de iniciar a colocação do isopor, nós fizemos uma limpeza total na Kombi Para receber esse isopor colado, com fita dupla, né? Isso, lembrando, esse isopor que nós utilizamos, nós não usamos qualquer tipo de cola para colar esse isopor Na lata da Kombi, porquê? Porque nós já pensamos que o dia da manhã, se nós quisermos retirar todo o projeto da Kombi Ou por algum motivo que possa acontecer Nós retiramos e não fica aquela cola que fica feia, aquele aspecto feio no teto É, aquela marca da cola Pode danificar também Então o que é que nós fizemos? Todo o isopor do teto e como das laterais, nós sempre deixamos, por exemplo, 1,5 cm ou 2 cm a mais Justamente para ele ficar justo e ficar a fazer força nas laterais Então todo o isopor que nós colocamos aqui na Kombi A única coisa que nós utilizamos foi fita dupla face Nós não utilizamos cola de sapateiro para colar esse isopor Parou, parou, parou Isso aí Ó, se você não é inscrito aqui no nosso canal Para o vídeo nesse momento, inscreve-se aqui embaixo Já ativa também aquele sininho que fica ali do lado Para vocês poderem receber sempre todas as notificações do nosso canal Então o que é que acontece? Quando nós subimos um vídeo aqui no nosso canal Vocês vão estar recebendo essa informação Então isso é muito importante Então faz isso agora Aqui na lateral esquerda da Kombi, aqui dentro do salão Nós também revestimos toda ela com isopor E também nas duas portas do salão E na porta de trás da Kombi também colocamos lá isopor Todo o nosso teto da Kombi foi revestido de isopor e do feltro também Esse feltro, como nós não sabíamos que já vendeu um feltro com alumínio Nós compramos o feltro normal e compramos aquele alumínio de cozinha Onde nós colamos com cola de sapateiro e colocamos esse alumínio em cima Nós decidimos colocar esses dois isolamentos Porque nós vimos que a Kombi é muito quente aqui dentro Então para minimizar esse calor, o que é que nós fizemos? Colocamos tanto o alumínio no feltro e também o isopor Nós notamos muita diferença e estamos muito contentes com esse serviço Nós trocamos toda a fiação aqui que passa no salão Aqui das lâmpadas E já deixamos a instalação pronta para receber o ciclope Isso mesmo O ciclope é um farol que vai lá na frente Que eu ainda não comprei ele, mas vou mandar vir ele do mercado livre Que ele vai nos ajudar quando nós estivermos viajando em algumas estradas Que não tem iluminação externa Para nos ajudar com a iluminação Se vocês gostaram desse vídeo E também de todo o material que nós vemos produzindo Aqui no nosso canal Então já se inscreve aqui no canal Compartilha com os amigos E acho que é tudo por hoje Então nos vemos no próximo vídeo Até já Até já Tchau Tchau